Ele era um bom brasileiro Não pensava só em dinheiro Conhecia o bairro inteiro Fazia charme pra usar o isqueiro A arte de amar A cachaça no bar E a cabeça cansada de pensar As partidas de futebol Iluminadas pelo pôr do sol E o amigo lá no morro Pra quem pode pedir socorro A arte de amar A cachaça no bar E a cabeça cansada de pensar Ele era um bom brasileiro Não pensava só em dinheiro Conhecia o bairro inteiro Fazia charme pra usar o isqueiro A arte de amar A cachaça no bar E a cabeça cansada de pensar E a cabeça cansada de pensar E a cabeça cansada de pensar Tchau E a cabeça cansada de pensar E a cabeça cansada de pensar